Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Xiaomi Redmi 8A, mas antes eu tenho um recado. Sim, está um pouco sem vídeo nos últimos tempos, mas eu já vou normalizar isso essa semana e final de semana que vem eu vou lançar um vídeo com algumas mudanças que eu quero fazer aqui. Mas enfim, vamos para o vídeo. E antes de começar eu queria dar só mais um recado, se você quer comprar um celular no Brasil da minha mão, eu usei ele só como GPS, é o Dodge Y7, o link dele está na descrição junto com o preview dele. Mas o Redmi 8A é fabricado pela Charme e roda o Android 9.0, sim, com todas aquelas modificações que a Charme faz no Android dela, isso aqui não se trata de um Android puro. Ele possui 6.22 polegadas de resolução 1520x720, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI 271. Seu processador, o Snapdragon 439, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.95 e 4 de 1.45 GHz. A GPU é a Adreno 505. Suas câmeras se tratam de uma traseira da Sony, a IMX363 e a frontal não possui informação. A traseira possui 12 megapixels e a frontal 8. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30fps. Ele possui versões de 2 ou 3 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 933 MHz. Memória interna 32 GB, expansível até 512 por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, GPS e A-GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro e bússola. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, entre a área de energia de 5V 2A até 9V 2A. Possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto-falante a parra de baixo, disponível nas cores preto, azul e vermelho e um peso de 188 gramas. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. Vai começar pelo valor e ele está disponível por R$ 590,00 na sua versão mais básica, no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário. Nos prós aqui, bem, nós temos o processador Snapdragon 439, você pode falar, ah, é um processador velho. Sim, ele é um pouco antigo já, se você comparar com outras opções, mas que ainda não é a Xiaomi, ela otimiza bastante seu sistema para processadores. Então é normal ela ficar usando um processador muito tempo, que é o caso do 439, que já está na Xiaomi aí há bastante celulares. Mas ele é competente, ele roda bem, ele consegue sim desenvolver uma boa capacidade em jogos e também em tarefas do dia a dia, você não vai passar perrengue com esse processador. O custo-benefício ali na faixa dos R$ 600,00 por ser um Xiaomi é um produto um pouco mais caro, porque sim, tem aquele tratamento um pouco melhor, acabamento, questão de software, enfim, torna o produto um pouco mais caro. Mas que não abre mão da qualidade. Sua câmera, bem, a frontal nós não temos informações, mas ele tem uma belíssima traseira que é a AMX363. Na faixa de R$ 600,00, é uma puta câmera. E sua bateria, 5.000 mAh, num celular teoricamente fino, ele tem menos de um centímetro. E para finalizar, nós temos os contas. Bem, ele não tem proteção na tela, então recomendo película de capinha. E sua conectividade também, eu sinto que faltou pelo menos um NFC ou talvez um infravermelho. Você também pode falar da tela, que é HD, mas isso aí é uma discussão um pouco mais pessoal. Tem gente que não liga, tem gente que acha inadmissível um celular sem menos que o Full HD. Mas enfim, quem decidiu no final é você. Você comprei o Xiaomi Redmi 8A? Responde nos comentários e também no card aqui em cima. E vai lembrar, o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 8A, deixa aquele like. Se não for inscrito, considera se inscrever. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena franchise